E aí, o que vocês lembram do carnaval 2019? O que que teve de bom no carnaval? Vocês lembram? E se você estava tudo tchutchado, já não lembro mais. E aí? Vai, linda, é sua vez de falar. Vamos trocar, fica aí com isso. Olha, depois de passar, assim, um mês organizando, na loucura... É de 30 dias. É, de 30 dias. É, de 30 dias que surgiu a ideia. A princípio, como a Ana falou, era pra ser só pros mais chegados, né? E, de repente, a galera começou a confiar em nós, que ia ser um bloco. E foi um bloco. Então, foi muito no impulso, real. Então, depois de 30 dias, assim, de organização, correndo atrás das coisas, eu lembro de muita coisa. Você não lembra, esse balde foi muito bom. Exatamente, eu só lembro que deu tudo certo. Que, graças a Deus, assim, a gente conseguiu garantir exatamente o que a gente prometeu. Que foi muito importante. E as pessoas agradeceram. Vocês fizeram um Open, já no primeiro ano? Open, três noites, no primeiro ano. A gente fez Carnaval em Salvador, no primeiro ano, com um mês de organização. Carnaval em Salvador? É. No Salvador logo. No Salvador. Gente, esse meme é eterno. Deixa o gatinho, deixa o gatinho. Não tem um gatinho participando do podcast. Seja bem-vindo, gatinho. Vou agradecer a sua presença. Então, vocês fizeram o Carnaval em Salvador, logo no primeiro ano. Foi. E eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu só lembro depois da galera agradecendo, a galera falando que queria de novo. E foi isso que deu o ânimo pra gente continuar, pra gente estar aqui até hoje.